Gavião Gavião mandou pedir a compra se casar Gavião mandou pedir a compra se casar A cama lhe respondeu, Gavião não tem casa pra eu morar A cama lhe respondeu, Gavião não tem casa pra eu morar Canta com a gente, essa senhora Vai chover Vai chover Debaixo da minha sasa tem casa pra nós morar Debaixo da minha sasa tem casa pra nós morar Tem sala e tem camarinha com a tem rede de balança Tem sala e tem camarinha com a tem rede de balança Vamos ver se a conta acontece Casamento da comã, casamento aflagelado Casamento da comã, casamento aflagelado Uma talhada de jíri, múmia gente, um espigo de milho assado Uma talhada de jíri, múmia gente, um espigo de milho assado Uma talhada de jíri, múmia gente, um espigo de milho assado E assim casou-se com o gavião Foi uma festa, houve um banquete, foi tanta comida Eu tava lá também, eu participei também Só vê se eu me lembro mesmo da metade dos convidados que vieram Que vem o bico do bança, curiatando e coqueiro Tucano, catuferreira, de um mião, jaxanã, socobinga Rolinha, fogo, pagô, azabranca, furador, macuca, maracanã Sangue de boi, cacurutai, madigato, caborai, rato do mato Gavião, carcará, pacarrajado, inhacupé Betifique, queba, bisouro e azabranca, furador e pavãozinho do pará E tinha o jumento, velho, quando viu o riburista O jumento deu um disco e torou o couro da testa Gavião, 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 gavião Humilão, gavenão, quebra, bisouro e pavãozinho da riqueza 오� forró da testa